É a Marinho, campeã do mundo. É a representante da Romênia. Vem pra melhorar a sua melhor marca. Foi ajeitada a Zanamarca, é o momento em aeroponto, onde ela começa fazendo corrida de impulsão. E deram o ranking com 13,75. 6 centímetros, melhor que a chinesa, já é campeã do mundo. Vem pra melhorar ainda mais, tá aí a triplice da Romênia, saltando pra quase 14. Sem pressão, acabou queimando. Todo jeito acabou queimando, já tava no lucro. É o porquê do salto ter queimado, o porquê dela ter chegado no guerra de 14. É difícil um atleta, já com a medalha de ouro, pendurar no pescoço, fazer uma boa marca, né? Muito difícil. Isso é um alívio, né, Lauro? Ele sai completamente da concentração, não sabe se comemora ou se vai fazer o salto. Peterson da Austrália, campeã do mundo hoje no salto em altura. Agora no salto triplo, a Romênia Amarinko também, campeã do mundo. Já tivemos definição nos dois no obstáculo. Campeão do mundo é o Itilp e o Kazai. E o salto em altura. O pódio é esse. Eleonor Peterson da Austrália, chegou a saltar 1,88. A Furlane da Itália, melhor salto dela 1,82. E esse empate que a gente vê aí pra 1,80, 1,79. Pra Cibá do Marrocos e pra Duplessis da África do Sul. Confirmando, Brasil na quinta colocação com a Ana Paula de Oliveira. E o empate na terceira colocação entre a marroquina e a atleta da África do Sul. Em relação das competidoras, Palacha, Matsumoto, Odiong, James, Baker, Bacari, a britânica, que foi a melhor das eliminatórias. Tioan, do Vietnã, que mandou muito bem também nas eliminatórias. E por fim, a russa, Kudriá, 26. Que duelo sensacional, promete essas raias do meio, raias 4, 5, 6, né? James da Jamaica, Baker dos Estados Unidos e a Bacari da Grã-Bretanha fazendo um duelo espetacular. A americana com maior potencial, é uma corredora de 52, corre na casa dos 52 segundos, esses 400. Mas a briga vai ser boa, hein? Esse final que a gente acompanha com volta completa na pista, final dos 400 metros, prova feminina. A apresentação das finalistas, uma a uma. Essa é a vida hungria, Luca Palastri. Ao lado da húngara vem a japonesa Nanako Matsumoto. É a reverência tipicamente oriental da japonesa, muito simpática também. Mais uma nigeriana. Odion. Uma olhada pro céu, ritual de cada um, disfarça um pouquinho da ansiedade, do nervosismo. Vai começar mais uma final, mais uma disputa de medalhas na pista do Complexo Olímpico de Donetsk. Tiffany James, bem aí a jamaicana. Melhor tempo da temporada dela, Olivia Baker, vai ser apresentada agora, americana, uma das favoritas. Libera as marcas na temporada com 52 e 7. E a James, a mãe jamaicana, que era a segunda força da Jamaica, aparecendo aí com o grande nome do Jamaica nessa final. Nick McNeil da Jamaica, eliminada ontem depois das semifinais. A melhor das eliminatórias a gente vê agora, é uma das mais altas. Sabrina Bacaria, Reino Unido. Ao lado da britânica, a vietnamita, Ingun Tioan. Bem pertinho ali da torcida no Complexo Olímpico. Penúltima prova do dia. Já já a final masculina dos 110 com barreiras. O fim, raia número 8, a gente vai ver agora a Anastácia Cudriado e Tseva. Já domingos é mais uma final começando. É mais uma final. A Sabrina Bacaria, se tiver um pouquinho de paciência, ela que vem correndo pela raia de número 6, e está correndo praticamente na frente da americana, se tiver um pouquinho de paciência, saber dominar a prova, deixar a americana passar e atacar, ela leva o doce. O doce é ótimo essa expressão. A jamaicana vai ter o auxílio de ter a Baker americana e a Bacari correndo na sua frente. Ela pode tentar controlar com um pouco mais de facilidade. E é aquilo. Se não tiver ansiedade também, ela pode fazer uma segunda metade de prova boa. Penúltima final do dia. No masculino, vitória da jamaica. No feminino, não temos a jamaicana McNeil, eliminada ontem nas semifinais, mas temos essa daí, Tiffany James, correndo na raia número 4. Silêncio no Complexo Olímpico de Donetsk na Ucrânia. Pelo menos foi pedido silêncio. Faixa. Está começando a prova nesse momento, o recorde mundial 50-01 do campeonato 51 e 19. Começa a final feminino dos 400 metros e lá vem a americana de vermelho. É mais baixinha, mais franzina, mais quase, uma barbaridade. Dá trabalho à vietnamita nessa primeira metade da prova, não. Já levou a britânica. A jamaicana vem tentando manter, segurar um pouco para correr forte a segunda metade, mas se deixar solto, não vai ser difícil. A britânica já vem reagindo, já vem tomando terreno. Vem chegando a jamaicana também na raia número 3. Eu achei que a americana fez um início de prova muito forte. Pode faltar pena no final. A americana de vermelho, Olívia Baker. A ver nigeriana de verde também botando pressão. A americana está encaixotada nesse momento. A britânica James dá trabalho. Bacari também. A ver é Bacari. Bacari está na frente. Perdeu condição ali. A americana Olívia Baker. A ver é a britânica foi a melhor das eliminatórias. É campeã mundial dos 400, Sabrina Bacari. A americana Olívia Baker chegando na segunda com a cação título mundial para o Rio Unido. Fez a estratégia correta, correu muito bem, levou uma ligeira vantagem por estar correndo na raia 6. Pôde visualizar a prova na saída dos 200 metros, segurou o resultado ali, veio que veio. Fez uma corrida primeira metade boa, né? Ela conseguiu segurar um pouquinho, fez uma metade consistente e reagiu muito bem a partir dos 300 metros. Sabrina Bacari, do Reino Unido, a melhor das eliminatórias, a melhor na final. Primeira medalha de ouro britânica desse mundial sub-17. Chegou com 52 e 17. A ligeiriana, pra gente que não se esperava muito dela, fez uma prova boa, correu forte a primeira metade. Não sei se fosse desaparecer no final da prova, não. Aude Ombro da ligeiriana, correu na raia número 3. Reino Unido na primeira colocação com a Bacari. Segunda colocação para a americana Olívia Baker. Principalmente como a americana, sentiu no fim a prova. Uma das mais fortes dessa prova, né? Bem alta, forte também, passada longa. E com uma ótima estratégia, a teoria e a prática se casaram perfeitamente, né? Elaborou uma estratégia, seguiu a risca, tá cansado totalmente. E melhorou bem a sua melhor marca pessoal, né? E Cristina Oguru deve estar feliz da vida, né? É, exatamente. E é o estilo da Cristina Oguru mesmo, de correr, né? Então, nesse momento, a americana já sentiu o ataque. Ela até tentou dar uma relaxada, mas não foi páreo. É, a Cristina Oguru que falamos aqui era campeonímpica em 2008, quando todos os olhares convergiam para a Sonia Richards e os Estados Unidos. Mas, de repente, a britânica foi e levou um tijo com o André. Como é que é? Mordeu o doce? Deu o doce, levou o doce para casa. É o esforço da britânica. Chegando bem na frente, na terceira colocação, chegou a Jamaica com a James. Portanto, o resultado final, Sabrina Bacari, do Reino Unido. Baker, americana, na segunda colocação. James, da Jamaica, na terceira colocação. 52 e 77, foi o melhor tempo que conseguiu na carreira britânica. Campeã do mundo, sub-17. Baker, 53 e 38. James, 53 e 56. Imagens ao vivo da pista nesse momento. Essa é a prova que a gente acompanha. 110 com barreiras, fechando a programação das provas de pista. Um feminino, uma grande prova ontem, com o recorde mundial da jamaicana Thompson. A primeira a correr abaixo de 13 segundos. Como acompanhamos as semifinais há pouco tempo atrás, está bem fresco em nossas memórias. As performances do Rai, do jamaicano, fazendo a melhor marca mundial. Do Humphrey, dos Estados Unidos, também acompanhando. O 13 e 22, 13 e 28. O Irbarni, de Cuba, também fazendo uma excelente semifinal para 13 e 40. E o britânico, o Erle, com 13 e 48. O Veloceão francês é o recordista mundial, com 13 e 12. Seis centésimos atrás, a gente tem o David II, americano, que é o recordista do campeonato, recorde de 2007. E o Walter falou, o Rai, do jamaicano, tem um tempo feito das eliminatórias, da fase semifinal. O melhor tempo do ano, com 13 e 22. E que correu muito fácil, correu muito solto. Soltou praticamente 6, 7, 8 metros. Correndo com uma facilidade muito grande. Em relação dos finalistas, a turma da Nigéria, o japonês Kawamura está logo ao lado, depois o Rai a 3, o jamaicano, Rai, do melhor da semifinal. Iribarni, de Cuba, Humphrey, dos Estados Unidos. O chinês, Lu, britânico, Dixon Earn. E por fim, o americano, Moore. A versão adulta do centésimo barreira, nós nos acostumamos a ver cubanos, norte-americanos e chineses duelando pela medalha de ouro nos últimos oito anos. E agora a gente vê um jamaicano também entrando com força nessa disputa. São os oito melhores das semifinais. Vai começar mais uma final, a última final de pista desse Mundial Sub-17 nessa sexta-feira. Está no ritmo, Nigéria, na turma. Desde a semifinal assim, né? Olha só, o Protónio Dixon voltou, pelo menos na tentativa de carisma. Voltou a fazer a seta. Agora a gente só precisa saber se isso daí é para se soltar ou é, ou está preso ali, viu, porque... Disfarça, né? Vamos disfarçar, né? Ao lado da turma da Nigéria temos o japonês Kawamura. Walter Nogueira, André Domingos, comenta o Mundial Sub-17. Kawamura também com um pouquinho de marca. É, não tão curtido como costuma ser o japonês. Da Jamaica, de Hill Heights. Um dos grandes nomes para essa prova. 13 e 22 ele acabou de fazer. Ele não era a grande força para essa prova, mas conseguiu se tornar favorito a partir das semifinais, né? Um dos grandes nomes antes do Mundial começar era o cubano Roger Iribar. E ele? Um tipo diferente dos demais. Mas com grande tradição no esporte, nessa distância nos 110 com barreiras. ao lado dele, o americano Marlon Humphrey. Também vai correr a prova com barreiras dos 400 metros. Está me batindo ali, abrindo o braço Iribar, na frente do americano. A Yang Lu. A China já tem duas medalhas de ouro até aqui nesse Mundial Sub-17. Uma delas nos 100 rasos. Prova disputada ontem. A gente viu agora a premiação do Yoshue Mo. Esse parece um pouco mais nervoso. Não esconde não. O Dixon Orr. E por fim, o americano. Rá número 8, Azai Amor. Sempre com limite de dois representantes por país. É o outro também que parece estar bem nervoso, o Azai Amor. 110 com barreiras. Prova masculina começando nesse momento. Os Estados Unidos são campeões mundial e olímpico com Jason Richardson na categoria adulta, dois anos. E com Aris Merritt no ano passado em Londres. O locutor oficial do Complexo Olímpico em Donetsk pede silêncio. O pessoal, pelo jeito, vai obedecer. É aquilo, né? A torcida também é Sub-17. Não tem nenhuma prova, outra prova no campo, além do lançamento do martelo, né? Então fica um pouco mais fácil. A atenção. fica focada, fica dirigida essa prova dos 110 com barreiras. Atenção ali com o Roger Iribarne de Cuba. 110 com barreiras, começando nesse momento. Raya 1, a Cuba largou muito bem o nigeriano. Vem bem agora o romper americano. O jamaicano tá bem demais. Wright foi o melhor das 100 finais. Lá vem o jamaicano americano, tenta botar pressão o romper. Lá vem o jamaicano Jay Hill. Wright é campeão do mundo nos 110 com barreiras. Pro vento contrário, de 1.1 metro por segundo, 13.14 é o novo recorde do campeonato. Se não estivesse cantando, ia ser o novo recorde mundial, que é 13.12. Olha, eu não sei onde esse garoto vai parar, viu? Mas ele já pode competir para o mundial adulto, que ele vai fazer grande coisa, viu? 13.14 e faz semifinal de igual para igual, né? 13.14. 13.13. 13.13. 13.13. Um centésimo do recorde mundial. Um vento no peito. Contra. Correndo praticamente sozinho. Record mundial estabelecido pelo francês Belostiano, ano passado, em mães, na França, de 13.12. Mandou bem demais. É a terceira medalha de ouro da Jamaica que é a superliderança do quadro de medalhas. Impressionante. Impressionante a técnica desse garoto, a desenvoltura, a rapidez entre as barreiras. Impressionante. 13.13. A política esportiva da Jamaica, desenvolver muito o atletismo nas escolas, o resultado é esse. Em todas as categorias, principalmente essa categoria, um domínio muito, muito, muito grande nas provas de velocidade, crescendo com as provas de barreira também. Em outras provas, 3.000 com obstáculos feminino e masculino, olha só, a largada dele já foi boa. O americano também largou muito bem na Réa 5. O nigeriano teve problemas na primeira e terceira barreira, ele ficou para trás. Já fez uma boa largada também, né? Réa do americano Hamford tentando colocar a pressão. O chinês ao lado ali, o Lu. E é quem ficou com a medalha de bronze. Esse garoto ainda tem um desenvolvimento físico e motor ainda muito grande, está com 17 anos, tem mais de dois anos e meio para crescer fisicamente e sistema neuromuscular também bastante. Então, tem muita lenha para queimar. Pode ocorrer ser um barreirista de 12,85, 12, sei lá. Não dá para limitar o caminho desse atleta. Meilen nos 400 metros, prova masculina. Agora, Hyde, conseguindo ser campeão do mundo nessa prova masculina dos 110 com barreiras. Ontem, nos 100 com barreiras, na versão feminina, Ianic Thompson, três medalhas de ouro para a Jamaica.